O que aconteceu, menino? Sei lá, o coroa tava bem, de repente ele desmaiou. Tá de seu vó aí? Chama a ambulância do bombeiro, rápido, por favor. Menina. Calma, tio, calma. O caralho já tá chamando a ambulância. Eu acho que eu tô chegando ao fim. Que isso, vovô? No fim, tudo dá certo. Se não tá dando certo, é porque ainda não chegou ao fim. O que você disse, menino? Ah, sei lá, que no fim tudo vai dar certo. Do jeito que você falou. Você falou igualzinho ao meu neto. Hipertensão não é o fim do mundo, vovô. Eu sei que não é. O mundo vai continuar girando por aí como sempre. Só que eu não vou estar em cima dele. O que é isso, seu Valério? Se eu não ouvi um médico falando, a pessoa hipertensa pode viver muitos anos. Desde que se cuide direito. Não, não, não. Ah, velho, o capitão Pimenta tá no fim da sua vida. O que é isso, vovô? No fim, tudo dá certo. Se não tá dando certo, é porque ainda não chegou ao fim, capitão. A ambulância já tá chegando. Tá melhor? Melhor. Mas é melhor se eu ficar sentado. Vai que levanta e fica às 11 de novo aí. Sabe o que é, menino? Aquilo que você falou daquele jeito. Sabe, você... Você falou com o meu neto, ele dizia isso. No fim tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou ao fim. Ah, vai ver que o camarada que ensinou pro teu neto foi o mesmo camarada que me ensinou? E quem foi que te ensinou? A única pessoa que acreditou em mim na vida. Um amigo. Um mestre. Quase um pai. Me ensinou a lutar judô. Mas me ensinou também que a gente só briga pra se defender. Um mestre de judô? E como é que era esse cara? Ah, é um professor de judô que dava aula de graça na favela. Do jeito que você tá descrevendo, meu filho. Você tá falando de Leandro, meu neto Leandro. Tu é avô do Leandro? Sou. Avô do Leandro. Como assim o Guerva foi comprar sorvete e ainda não voltou? Será que ele se perdeu? Eu tô achando mais fácil ele ter pego o dinheiro e ter picado a mula. Mãe, ele não ia fazer isso com a gente? Mas como é que você sabe, Marcela? Ele não era um pivete de rua, então? O Guerva já aprontou muito sim, dona Loide. Mas depois de tudo que a gente fez por ele, duvido que o menino traísse na sua confiança. Ai, eu não duvido de mais nada nesse mundo. Eu já vi tanta gente mal agradecida. Ai, mãe, a gente deu um teto pra ele. Ele tava tão feliz. Não ia roubar teu dinheiro. Olha, eu espero que vocês estejam certos, viu? Porque eu já tava me afeiçoando ao garoto. Agora eu tô com o pé atrás. Caraca, velho. Ela tá demorando, cara. Tu acha que a Vivi vai vir? Cara, relaxa. Mulher é assim mesmo. Sempre atrasa. O coletivo tá em pânico. Revisitei a da Lua. E, copia nova, perfuminho. Oi, gente. E aí, demorei muito? Não. Caraca, Vivi, você tá linda. Normal a gente se arrumar quando quer conquistar alguém, né? Ah, sim, claro. E vem cá, você conhece o Eduardo, o cara que deu a festa no Giga? Tudo bom, Edu? Tudo bom, Vivi? Então, vamos dividir as duplas? Beleza, sou eu e... E eu e Edu? Rolê de sequela. Pô, Vivi, eu queria jogar contigo. Ah, sabe o que é a roletinha? É que eu prefiro jogar com quem eu não conheço ainda direito. Com você a cobrança ia ser muito maior. Entendeu? Não entendi, não. Mas tudo bem, né? Vamos nessa? Vamos. E aí, Edu? Tá preparada pra encarar? Encarar ou o quê? A partida de sinuca. Acorda, Edu? Bom dia, João. Ana Milma, a senhora chegou cedo hoje? É. Eu estou esperando uma encomenda que eu fiz pro Giga. Aliás, já deve estar chegando. O meu turno vai ser um sucesso. Sabe? Eu não ia contar não, mas eu vou contar. Eu aluguei. O que é isso? O que é o meu turno? Você vai fazer no seu turno? Mas fica preocupada, dona Dionísia. Já, já o seu Valério está chegando aí. Ai, mas está tarde. Tomara que não tenha acontecido nada com o meu marido, não é? Não aconteceu nada comigo, minha velha. Eu estou inteira. Graças a Deus você chegou. Me matar de susto, né, seu capitão? Está cansado? Senta aqui, meu velho. Senta aqui. Senta, senta. Tá bom. O que é que foi? Está tudo bem? Pimenta, Valério. Agora tá. Mas eu esqueci de tomar o remédio para sair mal na rua. Ai, capitão, capitão Pimenta. Quantas vezes eu já lhe disse para não ir para a rua sem tomar seus comprimidos, homem. Graças a Deus. Tinha esse rapazinho aqui que me ajudou e me salvou. Eu mandei chamar a ambulância e fiquei do lado dele. E aí, gente. Tinha que se tornou. Tinha que se tornou. Tinha que se tornou. E aí, gente.